Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Naruto Guerra Sim pessoal, deixa muito joinha se você quer que essa série continue aqui no canal Eu dei um tempo com ela porque o feedback tava muito ruim Então cara, se tiver muito joinha, muito like, muito comentário Eu volto com essa série, demorou? Então, seguinte galera, o que tá acontecendo vem muito inscrito comentar nos meus vídeos Que basicamente cara, o Inê da Katsuki tá atrás de mim velho Tipo, ele tá atrás de mim porque eu tenho a besta de caudas mais forte de todas Eu tenho a raposa de nove caudas dentro de mim cara, dentro desse corpinho lindo aqui, tá ligado? Então velho, vamos ver o que vai dar isso aqui porque eu vou lutar contra isso Eu não vou deixar ele roubar de mim a besta de caudas, tá ligado? Eu vou lutar pra isso, então se você quer ver essa luta épica, dá muito joinha pra ser ele continuado, demorou? Seguinte, eu tô aqui hoje com o meu amigo Breno, oi Brenão E aí Pedro, beleza? E aí mano, beleza? E você cara? E que tipo de máscara essa aí? Você é tipo do Toby mano? É, mais ou menos isso Meu Deus do céu, como você subiu aí mano? Ué, eu usei o chakra control aqui ó, eu grudo nas paredes Ah, como que eu faço isso? É uma habilidade Você consegue subir nas paredes, você consegue andar sobre a água Caraca, que top Galera, tem um problema aqui no servidor que foi o seguinte mano O servidor meio que resetou e eu perdi algumas coisas Então eu joguei um pouquinho aqui pra meio que conseguir de novo algumas coisas Então ainda tem algumas habilidades que eu não liberei, tá ligado? Então tipo, meio que eu me ferrei nisso aí Mas tudo bem Bom, seguinte Breno É... Você é um cara que eu tava conversando e tudo mais antes de eu dar uma pausa aqui no Era Outro Guerra E eu preciso conversar com você cara, o que que tá acontecendo aqui? Que boatos é esse aí que tão atrás de mim e querem me matar, hein? Ah, eu não sei, eu não sou muito bem da Akatsuki, mas tipo Você é um Jinchuriki, não é? Sim, eu sou um Jinchuriki, eu tenho uma besta de cauda dentro de mim Então, e eu acho que o principal objetivo da Akatsuki é ir atrás de pessoas como você Então, provavelmente eles tão te caçando agora Ah, então eles tão me caçando E você acha que eles são... Provavelmente até de olho agora De olho? Como assim? Ah, sei lá Você acha que Akatsuki vai deixar você andar por aí? Sozinho, sem nenhum tipo de observação nem nada? Ué, eu espero que sim Hum, não sei, hein Bom, seguinte Eu preciso ficar forte Preciso fazer algumas missões aqui de novo E tudo mais Você tá fazendo missão? Como você tá fazendo pra pegar ponto? Tipo, TP? Ah, eu fico num lugarzinho aqui Que tem meio que uns monstros que toda hora ficam voltando Ah E eu fico forte derrotando eles É longe ou perto daqui? Se eu tenho que... Bom, calma Me segue aqui, ó Tá Eu vou tentar te puxar pra cá com o meu sharingan Tá, me puxa então, amigão Ai, meu Deus Galera É meio preocupante Ter alguém meio que... Que isso? Quem é você? Exatamente Quem eu procurava, não era? Goten? Você se tornou da Katsuki É Você esperava o quê? Que eu fosse seu amigo? É óbvio Você é o Itachi Eu tô totalmente errado, cara Eu não tô muito bem Itachi Tô mais pra Sasuke Mas... Tudo que eu tô vendo Seu chakra não mudou nada Ainda é o chakra da raposa, não é? É óbvio Eu ainda tenho Kurama dentro de minha besta de caudas Bem desastraram também, né? Caiu aí Mas eu sou um ninja forte Não me dói E o que você quer comigo? Sai aqui Sai agora do meu dedo da folha Sai daqui Cara, eu já percebi que já te contaram O que a Katsuki quer, né? Pelo que eu tô vendo É, o Breno me contou que eles Querem me matar Na verdade, recolheram a... Calma aí Não me envolve nesse negócio também, não Hã? Que isso? Eu acho que você tá precisando ter uma lição, tá não, Pedro? Você tá muito folgado, Goten Ah, folgado não Forte É o contrário de você, né? Quer que eu te dê um soco pra você ver que é poder? Não Ah Ah Você é esperto que eu ainda não liberei meu poder, cara Pera aí, ô Breno Eu espero que não tenha sido você que contou pra ele, não é? O que? Contou o que? Sobre a Katsuki que tá atrás de você Sim, ele contou Ah, Breno Um ponto a menos pra você na Katsuki O que, Breno? Você quer entrar pra Katsuki? Eu sou mercenário Eu quero o que qualquer um quiser me dar Que isso, cara? Para de ser burro Eu tenho muito mais poder que esse Suzano Dentro de mim Eu ainda não liberei ele, mas Ai, ai Eu tenho muito mais poder Cara, eu poderia acabar com você agora se eu quisesse Só não acabo porque Eu não posso acabar com você sem tirar a raposa E ir a direita que você antes É, pelo que eu sei Quando tira a Jinchurik A besta de carro dentro do corpo De um Jinchurik Ele morre E eu não vou morrer assim Você tá tentando tocar em mim? Você se acha, né, Goten? Você é um naniquezinho Que cresceu um pouquinho, né? E só porque tá com essa roupinha feia aí Tá achando que tá forte Feia? Isso aqui é uma roupa de verdade Roupa de... A minha que é top Que era assim, ser humano A minha que é legal Você falou pro Klausumaki aí? Sim Não xingue o meu clã Klausumaki não vai tirar nem metade do que o meu clã é Ah Sai daqui Que isso? Isso é piada ou o que? Sai daqui Você é um membro da Katsuki, cara Eu não acredito nisso Você tá junto com aquele Ne E mais uma coisa, cara Se prepara E vai lá, Breno Se prepara e recruta muita gente Porque daqui a pouco a gente vai acabar com você E se tornaremos os mais fortes do mundo Tá bom? Vocês nunca vão destruir Konoha Aliás Posso te falar mais uma coisa? Hã Com o meu Suzano, eu vou Então até o fim Tchau Que isso? Não pode ser Droga, galera Não só eu estou ameaçado Como o Konoha inteiro E Breno, você não fez nada Só que eu não sou de Konoha Ah, sai fora, cara Então tá Você vira aí Boa sorte Meu Deus Que isso? Só tem traíra nesse jogo Ninguém ajuda ninguém, galera Tipo Eu pensei que o Breno ia me ajudar e tal Mas Ele não vai me ajudar Então tipo Eu tenho que Começar a formar meu time Quem que vocês recomendam Pra eu colocar no meu time, pessoal? Tipo Quem vocês Preferem que eu coloque no meu time? O Goten Como sempre Tá do lado do Inê O Breno Sei lá o que que ele é Ele é um traíra Sei lá, cara E tipo Ferrou, juro Eu tô literalmente sozinho, cara Mas não completamente sozinho Eu tenho dentro de mim A besta de caudas A raposa de nove caudas E eu posso tentar Liberar um pouco desse poder Pra que se acontecer alguma coisa aqui Algum Alguma coisa de errado aqui em Konoha Eu posso defender a minha vila E defender meus amigos É Eu preciso logo liberar esse poder Da besta de caudas Que é a Kurama Oi, Chino Ó Girar esse enceito aqui Todo mundo aqui E eu preciso defender essa vila Muito, muito mesmo Então, pessoal Seguinte Eu vou tentar usar o máximo do meu poder agora Pra eu Pelo menos pegar um pouco E canalizar um pouco de força Na besta de caudas Eu não posso ficar só normal Eu tenho que ficar forte Galera Meu Deus Eu consegui aqui Liberar o modo Cube V1 Caraca Eu tô com o primeiro poder aqui da Cube Da besta de caudas Eu tô muito mais poderoso Tô sentindo muita força em mim, cara De verdade Meu Deus Eu tô muito forte mesmo, galera Eu tô realmente muito poderoso A Kato que se me prepara De verdade Porque Quando eu tiver com a minha forma máxima da Cube Eles vão ver Sério Eu vou acabar com todos eles Mas pelo menos agora Eu já tô com um pouco mais de poder Era bom eu encontrar alguma coisa Pra eu matar Será que aquele traíra do Breno Tá por aqui ainda? Deixa eu gritar ele Breno Breno Ele deve ter escondido por aqui na vila Certeza que ele quer me matar também Breno Cadê ele? Ah, que foi, Pedro? Ah, tá por aqui, né? Sabia? Tá tentando me matar também? Quer dinheiro, né? Não, você fica gritando meu nome? Ah, é Eu preciso de ajuda sua agora Rapidinho Ah, você dá um soco e depois pede ajuda Legal você Ah, é lógico Você falou que tá no time da Katsuki Nunca falei que eu sou do time da Katsuki Eu falei que eu não tenho time Bom, é o seguinte Tá vendo esse modo, né? Uhum Uhum É o primeiro modo da Cube Só que é o seguinte Eu quero testar esse poder Aonde tem ladrões Pessoas ruins que eu possa matar Monstros? Não sei Bom Fora da vila deve ter os ladrões Tá, bora pra lá Galera, não esquece do like nesse vídeo O cara tá muito top essa série aqui De verdade mesmo Ô, Breno Hum É, de verdade, cara Se junta a mim Para de ser tonto O que você tem a oferecer pra me juntar quando... Tá vendo esse manto de tchaca em cima de mim? Sim Ele pode ser seu Você vai me tornar um Jinchurik? Não Eu consigo doar um pouco de chakra Ah, mas isso não dura pra sempre, Pedro Eu quero uma coisa Mas isso é muito poderoso? É, temporariamente sim Meu Deus do céu Opa, tá morrendo alguém aqui, ó Isso aqui é um golem? É um golem, mas acho que ainda não dá pra bater nele, não Ah, entendi Será que tem alguma coisa pra me matar aqui? Eu quero muito testar meu poder, cara Olha uma luta amistosa contra esse Jonin da Folha aqui Tá, beleza Eu clico nele? Não, só bater nele Ai Meu Deus É Eu sou mais forte, Breno Né? Eu tenho Kurama dentro de mim Calma E você não vai me ajudar a matar a Katsuki? A Katsuki? É Sei lá, como eu disse, eu sou mercenário Se vocês me derem alguma coisa pra fazer eu matar a Katsuki, talvez eu faça Entendi Mas tem que valer a pena Você acha que eu vou me envolver nessa guerra de vocês por nada? Ah, e você é tipo o cara que fica aí vendo o mundo sendo destruído por causa de dinheiro Hum, não é por causa de dinheiro, Pedro Eu quero é poder Eu quero me vingar de uma certa... Bom, de um certo lugar Qual lugar? E pra isso eu preciso ficar mais forte Qual lugar? Na dona é a vó Mas por qual motivo você precisa se vingar de lá? O que aconteceu? Ah, uns detalhes sobre o meu passado Tá, mas é algo ruim ou bom que aconteceu na sua vida? Tipo assim, uma coisa, como eu vou dizer pra você, que te prejudicou muito a pessoa do mal Qual é uma coisa que a pessoa do bem te prejudicou porque você fez alguma coisa errada? Pessoas do bem acharam que estavam fazendo bem, mas fizeram mal comigo Então agora é a minha hora de me vingar deles Então você é o do mauzão É, eu me diria, mas que eu sou mais tipo um anti-herói, uma coisa assim Ah, entendi Então eu ia falar pra eu te ajudar lá sobre essa sua missão Em troca de você me ajudar contra a Katsuki Você fazendo isso, você vai estar botando o Konoha em guerra com a ajuda da Neville É, isso não é bom pra mim Uhum Tem que pensar em alguma coisa Por isso que essa missão sozinho Não é Bom, mas é isso, pessoal A gente tá sendo ameaçado pela Katsuki A Katsuki tá inteira atrás da gente Você pode me dizer pelo menos os membros da Katsuki? E Nego tem? Pelo que eu sei, e Nego tem Só foi isso até agora que eu descobri Ok, então pelo menos eu posso chamar ainda mais pessoas Pra Konoha Bom, mas é isso, galera Vou ficando com esse vídeo por aqui Deixa muito joinha Se inscreve no canal Sai três vídeos por dia 11 da manhã, 1h30, 7 da noite O canal do Breno tá na descrição E o do Goten também Cara, foi um episódio da hora Mas, tipo Breno é traíra Se filha da mãe E o Goten também é traíra Todos os dois Eh, Breno, não vou te falar nada não, viu? Mas é isso, tchau Meu limite de tempo tá acabando, galera Tem que aprimorar isso aqui, cara Mas é nóis, tamo junto Falou Hoje tem mais dois Não, na verdade Hoje tem mais um vídeo 7 horas da noite Tô até louco de tanto vídeo E é isso, galera Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Me assiste o seu like aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau 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 Tchau